E aí, K-poppers e dorameiros de plantão, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, com reaction aí de Still Together, então corram lá no nosso blog pra conferir, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo nos comentários, mas não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações pra receber os avisos de novos vídeos, tá bom? É isso, beijinho, beijinho, tchau!